A nova direção da Escola Vila Tapiraguai, pensando em melhorar a qualidade de ensino, adquiriu oito televisão e oito DVDs para instalar em cada sala de aula. Na realidade, nós temos, junto com a coordenação e o conselho da escola, buscado proporcionar para os professores e alunos e pais da comunidade uma qualidade de ensino melhor. E nesse intuito, nós fizemos aí uma reunião com o conselho da escola e a coordenação para ver a viabilidade de poder também adquirir esses recursos, esses bens, com o recurso próprio da escola, já que o PDD e o recurso do Mais Educação não permitem isso. E fizemos assim um movimento que nós conseguimos, junto com essa comunidade, nós conseguimos adquirir esses televisores e esses DVDs para poder, em cada sala de aula, ter esse equipamento como suporte para os professores e os alunos da Escola Tapiraguai. Uma gestão democrática passa a partir de ideias, né? E nós tivemos pessoas que nos deram ideia para poder fazermos com que as coisas caminhassem melhor. E nesse sentido, a sala do professor, que até então abrigava a biblioteca, material de arquivo da secretaria, e agora com isso nós conseguimos criar a biblioteca, que é um espaço não adequado, mas que dá um suporte bom para os alunos, para poder sentar, pesquisar, desenvolver seus trabalhos da escola, e uma sala multifuncional que atende as crianças especiais da escola, da comunidade, da cidade. Então o pai que tem uma criança, que tem necessidade, portador de necessidade especial, encaminha ele aqui para a escola que nós atendemos, no período matutino, e vê se pertinho com pessoas habilitadas para poder lidar com essas crianças. E aí, trabalhar com essas crianças tem que ser pessoas capacitadas, né, professor? Tem. Tem, porque tem toda uma dinâmica pedagógica que precisa ter o conhecimento para que essas crianças possam se desenvolver. E essas pessoas têm esse conhecimento, que é a professora Catiane, a professora Sida, eles têm esse conhecimento e nos dão esse respaldo para que os pais possam ser atendidos da melhor forma possível. Uma escola, ela não faz aquilo que ela quer fazer. A gestão da escola não faz aquilo que ele quer fazer, o que ele pensa em fazer. Porque tem o recurso e ele faz aquilo que a lei manda, aquilo que é determinado por lei para que você possa estar fazendo. Fazer gestão pública não é fácil, mas desde quando tem a parceria e discute democraticamente, consegue fazer o encaminhamento devido para o interesse da comunidade. E aqui na escola Vila Tapiraguai, o pessoal tem feito isso, tentando melhorar a qualidade de ensino cada vez mais desses alunos aqui do bairro Vila Nova e os bairros circunvizinhos. Com a imagem de Túlio Prila e Hilário Tavares, para o RNA Notícias.